O que é que eu sou você? Nestes versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você quero contar No meio sofrer a minha dor Sou igual sabia Quando canto é só tristeza Vejo o galho onde ele está Nesta viola canto e chamo de verdade Cada doada representa uma saudade Eu nasci naquela terra Num ranchinho ao meio da chão Ludo cheio de buraco Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Me incipia o barulhão Nesta viola canto e gemo de verdade Cada doada representa uma saudade Vou parar com a minha viola Já não posso mais cantar Oh, sujeca quando canta Tem vontade de chorar O chão novo e vai caindo O chão novo e vai caindo Devagar vai se sumindo Como as alas vão por mar Nesta viola canto e chamo de verdade Cada doada representa uma saudade Nesta viola canto e chamo de verdade Co-jão novo e vai caindo O cantante rouba